Boa noite Itarachio, boa noite Brasil, já estamos de volta agora em definitivo Programa Momento Esportivo Boa tarde a você, hoje é quarta-feira, quarta-feira dia 28 de março de 2018 Obrigado a você que está aí nos assistindo, boa tarde Bob, Vila 10 Obrigado Bob, obrigado a você aí, Valter Ramos, Casa das Placas, Juazeiro, Bahia Vamos gritar, hoje tem muito esporte amador aqui na nossa programação Vitória Bernardo, boa tarde a participação dela aqui ao vivo, ao vivaço Vai falar sobre o campeonato ali da Agrovila 10 Agrovila ali do Bob Campeonato ali regional de futebol society Obrigado João Vitor, filho do Bob Obrigado João Araújo Tequinha Souza, Leidiane, Batista, estamos ao vivo, ao vivaço Antônio Barro, Tom de Bahia, manda um abraço para minha esposa Joana Dark e toda a minha família Obrigado Joana Dark, um abraço aí, uma boa tarde para você Fique aí, Tom de Bahia Notícias, aqui ao vivo, ao vivaço Thompson, Riquelme, aí joga muito, muito futebol e sal Obrigado Thompson Estamos ao vivo, ao vivaço, Carol Alves, Team Elder Obrigado Estamos ao vivo 5 horas e 52 minutos A TV Tom de Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região A partir de agora, com Tony Bahia Estamos aqui de volta, ao vivo, ao vivaço Pela TV Tom de Bahia Notícias, no programa Momento Esportivo Muito obrigado a vocês Vamos aí, diretamente lá para o projeto Pedra Branca Vamos para Agrovila 10, município de Curaçao Vamos ver aí, se a nossa correspondente, a Vitória Bernardo Vai estar ali, pronta para trazer as informações de tudo o que vai acontecer no próximo domingo Ali no projeto Pedra Branca, Agrovila 10 Aqui eu mando um abraço Vou tentar um contato aí com ela Vitória Bernardo Boa noite, Vitória Bernardo É um prazer ter você aqui, ao vivo, ao vivaço No programa Momento Esportivo Boa noite, é um prazer também estar aí, conversando com você Ô Vitória, minha linda, diz aí como está o projeto Pedra Branca Agrovila 10 Nesse exato momento, se está quente, se está frio Está meio quente, está até rindo de calor É verdade, é o Nordeste todo, está muito quente O Agrovila 10 é o município aí de Curaçao Ô Vitória, eu agradeço a você por estar aí colaborando com a TV Tony Bahia Notícia No programa Momento Esportivo Como está se sentindo aí, sem dúvida, para o Brasil e para o mundo? Estou muito feliz por estar falando, por estar aqui, né? É verdade Ô Vitória, diz aí para os telespectadores o que vai acontecer aí no final de semana No próximo dia 1º de abril, aí no projeto Pedra Branca Agrovila 10 No próximo domingo, dia 1º de abril, haverá 2 sábados pelo grupo C do Campeonato Regional de Futebol Sociedade Agrovila 10, edição 2018 Município de Curaça, Bahia, na Arena do Bom Com todos os jogos à base Às 15h, jogará Árvore, Vestos e Arredondas E às 16h, jogará Árvore, Vestos e Arredondas Portanto, dois jogos, né? Oi? Dois jogos no domingo Isso Ô Vitória, repita aí novamente aí quem são os dois jogos e os horários aí Do Campeonato Regional de Futebol Sociedade Às 16h, jogam Árvore, Vestos e Arredondas Às 16h, jogam Árvore, Vestos e Arredondas Olha, dois grandes jogos aí na Arena do Bob A Arena está muito bonita, o gramado Ô Vitória, Bernardo Nesse primeiro jogo entre Árvore e Ilha Redonda Qual é o seu palpite aí que você acha? Quem vai vencer essa partida? Não, assim, não posso dar sua opinião Porque vai vencer esse fã do jogador Porque cada um tem uma forma diferente de jogar, não é? É verdade E já no segundo jogo também Agrovila 4, ali, contra a equipe do IBO São duas equipes A Vitória não... Arrisca um palpite aí? Papai, já escondendo É isso aí Papai está bem afiado, só desculpa É verdade, é verdade Ô Vitória, essa pergunta não é para fazer a você Mas eu vou fazer, porque é seu pai, né? O que é que você acha da organização do campeonato? Acho muito bom Está muito bom Está bem organizado Todo mundo está gostando E está dando uma grande repercussão por aí É verdade O Bob está de parabéns Não é porque é seu pai, mas está de parabéns O Carlinhos E todos os funcionários do Bob aí Principalmente o pessoal aí Que faz essa comida deliciosa Vitória Eu agradeço a sua participação aqui na TV Tony Bahia Amanhã, amanhã a Vitória vai estar de volta Se Deus quiser Aqui no programa Estamos fazendo um trabalho com a Vitória Em breve a Vitória aí com certeza Vai ser aí uma grande apresentadora De televisão aqui pela TV Tony Bahia Notícias Vitória, fique à vontade aí para as suas conclusões finais Mande aí abraço, beijo, agradeça Quem você quiser Bom, obrigada, Tony, por essa oportunidade Eu agradeço muito a você Eu quero mandar um beijo para minha mãe Para o meu pai E para os meus avôs E compareça um jogo, minha gente Porque vai ser uma disputa Vamos dar sério, viu? Valeu, Vitória, Bernardo Amanhã você volta, minha linda Obrigado, boa noite E obrigado pela sua participação Essa aí foi a Vitória, Bernardo A da Cidade Dado Projeto Pedra Branca Agrovila 10 A Vitória aí, ó Certo? Mais uma voz feminina aí A Salésia Belina não está mais com a gente Por conta dos trabalhos que já começaram ali na escola Da Lurdinha A Salésia Belina, eu agradeço a ela Ficou passando as informações E agora o Tony Bahia vai estar aí Com a Vitória, Bernardo Lá do Projeto Pedra Branca Agrovila 10 Curaçao, Bahia Muito obrigado, Vitória Fique aí assistindo a nossa programação Olha, o João Araújo Boa noite, João Araújo Ele diz aí Manda aí um alô Para os parceiros dele Da equipe de Jatobar E dizer que no próximo jogo Ele está junto com eles Está aí retornando aí Ô, ô, ô Ô, João Araújo Vamos tentar pegar o João aí João Araújo Eu não sei se ele está disponível aí Vou tentar aí Falar com o João Araújo João Araújo Da equipe de Jatobar Ali Aqui na Bahia Município de Curaçao Eu vou tentar Falar com o João ali Ele é jogador, né Isso? Ele não jogou No jogo passado Vamos tentar aí Um contato com ele Obrigado Dometile Pires Agradeço demais Essa mulher Lilian Menezes Obrigado Boa noite Magnória Barbosa A Dometile Sempre ajudou O Tony Bahia Ali na Rádio Educadora De Belém São Francisco Vamos tentar um contato aí Com o João Araújo Ele que é jogador, né Da equipe de Jatobar Do campeonato ali Do Bob Vamos tentar aqui Ele não sabe Que a gente está Ligando pra ele Ao vivo Ao vivasso Gilberto Soares Boa noite Boa noite Garoto Alô, alô Tchau, tchau Bahia Infelizmente ali O João Araújo Não vai poder Atender ali A nossa ligação Cinco horas e cinquenta e nove minutos Cinco horas e cinquenta e nove minutos Obrigado Marinória Barbosa A Marinória Que está na cidade de São Paulo É isso? Mas Ela é da Grovila Que a Grovila É projeto Ali Vamos aí Com um rápido intervalo Voltamos Daqui a pouquinho Saia daí Casa das placas Fabricamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na rua Talagoa Número cento e trinta e cinco No bairro João vinte e três Centro de Joaceiro Bahia Se preferir Leite sete cinco Três meia onze Meia um cinco cinco Valder Ramos E Wagner Bozica Esperam por você Obrigado Obrigado Wagner Fonseca E Walter Ramos Quando for comprar velas Prefira as velas São José Porque é fabricada Aqui na nossa região Do São Francisco Televendas Sete quatro Nove Oito oito Zero cinco Sete dois Dois meia Paios João vinte e três Sulazeiro Bahia Velas tem que ser São José Administração Miguel Conceitas Obrigado Obrigado a você Que está nos assistindo Olha A Magnora A Magnora Barbosa Ela disse que a mãe dela Mora na Grovila Dezenove Do projeto Pedra Branca Muito obrigado Magnora Muito obrigado A vocês Ela é Sou sobrinha De Isabel De Edivaldo Eu conheço A Magnora Sim Eu conheço ela Um pouco diferente São Paulo faz muito bem Janaína e Vanderson Muito obrigado A você aí Por estar aqui Conosco Assistindo o programa Momento Esportivo Hoje tem Flamengo e Fluminense A gente não fala em time profissional É só uma brincadeirinha aqui O Flamengo hoje passa Ou não passa de fase? Não vai não Ele não vai não É Se está dizendo que não vai A gente agradece Que pendinha Que pendinha Um abraço ali Para o pessoal De Oropó É Estava ali no sufoco Ganhar o jogo ali É Mas estava esperando Aí o resultado de ontem Com o resultado de ontem A equipe de Oropó Se plasticou em terceiro lugar Com o melhor de três E vai ali Esperar um sorteio De daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Um sorteio Para saber Quem serão Os confrontos Ali da Copa TV Grande Rio De futebol Futsal 2018 Muito obrigado a vocês Vamos com mais informações Aqui assim TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de vocês Irmã Solange Maria A paz do senhor Cada canto do meu país Tem certeza de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a porta torcida Eu vou da nação Eu quero gol Eu quero gol Eu quero gol Olha É daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Ali na cidade De Cabrobó Pernambuco Eu mando um abraço Para o Emerson Lins Diretor do esporte Um abração Para o Ferreirinha Do programa Cabrobola Da Rádio Nova Geração Muito obrigado Por estar aqui Sintonizado Ligadinho Com a gente Boa noite A você Olha Hoje Tem jogos Olha o Bob Daqui a pouquinho Eu vou falar com o Bob Segura aí Bob Segura aí Que o Tony Bahia Fala daqui a pouquinho Ao vivo Ao invasco Vamos com você Vamos com essas informações Quartas de finais Do campeonato Nova geração Trampéu Eduardo Saraiva Na cidade de Cabrobó Hoje Hoje É 28 Não é isso? Hoje é 28 É a partir da 19h Seleção de Abaré Versus Orocó Jogão Seleção de Abaré É muito forte É favorita Assim Para o Orocó O Orocó Tem aí O Tiaguinho Que joga demais Portanto Às 17h Vamos acompanhar Esse jogo aí Levando para vocês As informações Seleção de Abaré Versus Orocó E logo após Às 20h A Capri Sub-20 E Bet Sorte Ambas De Cabrobó Obrigado A vocês Estamos Ao vivo Ao vivasso Boa noite Boa noite Bob Obrigado Bob Daqui a pouquinho Vamos tentar Falar com o Bob Ele está ali Ansioso Para falar Com o Tony Bahia Já que a filha dele Estreou hoje No programa Momento Esportivo A Vitória Ali Bernardo Apenas 17 anos De idade Tem ela ali E ela fez bonito Agora aqui Na TV Tony Bahia Notícias 6 horas E 5 minutos A TV Tony Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo Das principais Notícias Esportivas Da região A partir de agora Com Tony Bahia Obrigado a vocês Estamos ao vivo Ao vivasso TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Vamos aí Eu não sei Ali se o Edmall Novaes Diretor Da escola Bento Freire De Souza A gente está Podendo falar Vai ter um aniversário Vai ter um aniversário Vai ter um aniversário Da nova barra do Tarrachio 30 anos Da nova barra do Tarrachio E vai haver aí Vai ter um torneio De futsal Ali no ginásio Professor Lázaro Alves Pereira Vai ter também Torneio de dama Torneio de dominó E vai ter também Ali A É uma A mini maratona Ali É homenageando O professor José Carlos O Vendé Vai ter também O batismo Batismo Ali da capoeira Filhos da barra Anderson Gleis Um abraço Um abraço Para você aí Estamos Ligadinho aqui Na TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Obrigado Meu Brasil Querido Estamos Ao vivo Ao vivaço Daqui a pouquinho Muitas informações Para você Cada canto Do meu país A TV Tony Bahia Está ao lado De você Estamos preparando Uma música aí Para a TV Tony Bahia Aguarde Estamos ao vivo Ao vivaço Boa noite Alicério Gomes Zé Bahia Um abraço Meu garoto É Bahia É Pernambuco É Ceará Alagoas É um Brasil E um mundo Se liga Se liga Na TV Tony Bahia Notícias Mais Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Na cidade de Cabralbó Dois jogos Pelas quartas de finais Do campeonato regional De futsal 2018 Nova geração Troféu Eduardo Sarai Seleção de abaré De um lado Seleção de Oropó De outro Esse jogo Vai ser emocionante E você não saia daí A TV Tony Bahia Vai ficar aqui Vamos trazer Tudo Que acontecerá No No O Geraldão O Geraldão não É o Araujão É isso E depois Acafe Sub-20 E o Beto Sorte Dois jogos Laércio Carvalho Boa noite Boa noite A vocês Estamos ao vivaço TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto De você Meirinha Lima Essa mulher sumiu É a Marineita Saudosa Toninha E Toninho Olha aí A dupla Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vamos Aí É Mandando Aquela Aos especial Pra você Vocês viram aí A participação Da Vitória Bernardo Não é a Fátima Bernardo Não É a Vitória Mesmo 17 anos De idade Está aí Se integrando A nossa equipe Olha Olha vamos aí Com mais informações Aqui É do mundo Do esporte Só lembrando Que daqui a pouquinho Também ali na cidade De Petrolina Pernambuco É acontecerá Ali o sorteio O sorteio É pra saber Quem vai É quem são Os confrontos É dos jogos Ali na Copa TV É Grande Rio De Fute e Sal Eu vou tentar Aqui ver Se já É o pessoal Já publicaram Demora demais Pra publicar Esse pessoal Da TV Grande Rio E daqui a pouquinho A gente vai saber Quem são Os confrontos Agora é mata-mata Eles estão elegendo Ali É brincadeira Essa TV É Grande Rio Eles estão elegendo Os melhores gols Da primeira rodada E o de Ricardo Ali não está O de Ricardo Foi dois golraços E eles não fizeram Ali O de João Paulo Ontem Gol de calcanhar Calcanhar Eles também não colocaram É isso aí É o que dá Mas vamos que vamos Ali Estão também definidos Ali Os jogos Das quartas e finais Da categoria Sub-17 Então o Bahia Vai tentar aqui Ver se Tem alguma coisa Tem alguma coisa Ali Mas não tem aqui Eles não colocaram Ainda Ali Os jogos Eu acho que eles Não fizeram Ainda O sorteio O sorteio Ali Dos jogos Vamos tentar Aqui Vamos tentar Aqui Mas não tem como A gente Levar Essas informações O Bob Boa noite Bob Preciso falar com você Garoto Estamos aqui Ao vivo Ao vivasso TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Leonardo da Barra Ele se entende Ele se entende Futebol Ele se entende Futebol Estamos ao vivo Ao vivaço Boa noite Rogério Brito Rádio Oralcor FM Programa Balanço Esportivo Daqui a pouquinho Eu vou mandar um abraço Para o pessoal Da equipe Da SAMU Na cidade Daqui a pouquinho Mandar um alô Vou mandar agora Um alô Para Leo Leo da Barra Lá na SAMU E toda a equipe Da SAMU Vamos ver Quem está com o Leo Para a gente Encerrar nosso programa De hoje Porque daqui a pouquinho Vamos trazer As informações Ali diretamente De Cabrobó Pernambuco Um abraço Para toda a equipe Da SAMU Da cidade De Xochó Bahia O Leo Que está ali DJ Naldão Aquele abraço DJ Naldão Doutor Caio A enfermeira A Juliette E a técnica Vilma Olha aí A galera Todinha ali Assistindo a TV Tony Bahia Notícias Aquele abraço Bom trabalho Tomara que não precise Mas se precisar Ligue 192 Ali A SAMU Está à disposição Uma equipe Cabaritada Respeitada Aqui na nossa região Leo da Barra DJ Naldão Doutor Caio A enfermeira A Juliette E a técnica É Vilma Muito obrigado Aí a vocês Que estão aí De plantão Ali Na SAMU Na SAMU Ali Da cidade De Xochó Bahia Um abraço Leo Muito obrigado Por estar aí Nos assistindo Manda um abraço Para o DJ Naldão Doutor Caio A enfermeira Ali A Juliette E a técnica É Vilma Muito obrigado Por vocês Estarem aqui Ao vivo Ao vivasso No programa Momento Esportivo Obrigado a vocês Vamos encerrar o programa Aqui Mas antes O Doutor Bahia Está tentando Aqui Pegar aqui Informação As informações Que vem lá De Petrolina Vai ser daqui a pouquinho Ali O sorteio Sorteio dos jogos Vamos estar aqui Vamos estar aqui Ligadinho Ao vivo Ao vivasso Para deixar você Bem informado Principalmente vocês aí Que acompanham A TV Grande Rio TV Tone Bahia Notícias Olha Cadê o pessoal Ali do 6 horas 16 minutos 6 horas 16 minutos Estamos Ao vivo Ao vivasso Mandar um abraço Para Edmilson Edmilson Alves É o comentarista Da TV Tone Bahia Notícias Deu show Ali com o Rogério Brito Lá no Projeto Pé da Branca Domingo passado Muito obrigado A vocês Olha No WhatsApp É isso Obrigado A vocês Estamos aí Vamos passar Aqui umas informações Estamos recebendo Aqui Informações Lá da cidade De Petrolina Que daqui a pouquinho Acontecerá ali O sorteio Do Do Mata Mata Da TV Ali da Copa TV Grande Rio Certo? Daqui a pouquinho Obrigado Obrigado Olha Eu vou aqui Mandar um abraço Especial Para ele O Maciano Vamos tentar Aqui um contato Com o Maciano A gente Aqui Não Não Visa Antes Não Que é ao vivo Ao vivas Liga lá E o cara É que se vire aí Com as perguntas Do Tony Bahia Muito obrigado A você aí Olha Daqui a pouquinho O Tony Bahia Vai sair do ar E vai retornar Vai retornar Assim que começar Os jogos lá A gente vai Tentar lá Vamos tentar Com o Maciano É o Maciano Acho que ele está Sem o Menses ali Certo? Amanda Ferreira Muito obrigado Amanda Obrigado Gabriel Gomes Vamos tentar aqui Com o Maciano Edmilson Alves Boa noite Estamos tentando Falar com o diretor De esporte ali Boa noite Maciano Estamos ao vivo Ao vivasso O Maciano Infelizmente o Maciano Não está podendo Nos atender Obrigado a vocês aí Vamos tentar aqui Falar com o Edmilson Obrigado Edmilson Obrigado Edmilson Não estou podendo aí Falar com o Edmilson Porque o Tony Bahia Está usando aí O celular Vamos voltar Daqui a pouquinho Maciano Muito obrigado Maciano Maciano não pôde Para atender aqui Nossa ligação Mas o Tony Bahia Vai voltar daqui a pouquinho Aqui dentro da nossa programação TV Tony Bahia Aqui no programa Momento Esportivo Vai ficando por aqui As 18 horas e 19 minutos Vamos voltar daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vamos estar aqui Levando as informações aí Das quartas de finais Do Campeonato Regional O canal de futsal Edição 2018 Ali nova geração Troféu Eduardo Saraiva É do de Cadrobó Pernambuco De um lado Seleção de Amaré Fortíssima aí Para o título E do outro A equipe A boa seleção De Oroco Vamos chegando Mais no final Do programa Momento Esportivo Que peninha Mas acabou Obrigado você Que ficou até agora Nos assistindo Muito obrigado De coração E eu agradeço A meu bom Deus Por mais um programa Realizado Nesta quarta-feira Dia 28 de março De 2018 Obrigado também Pela participação Da Vitória Bernardo Diretamente Ali do projeto Pedra Branca Agrovila Dance Obrigado A você Deus Muito obrigado Por mais um programa Realizado Nesta quarta-feira Uma noite De muito calma Obrigado Pelo senhor existir Muito obrigado TV Tone Bahia Notícias Vai ficando por aqui A TV mais perto De você Boa noite Sibeli Lopes Boa noite Tarrachil Boa noite Meu Brasil querido Fui Boa noite Becas Boa noite am Boa noite Tchau, tchau.